Bom dia a todos, vamos tirar uma prova real aqui, vamos fazer um teste, vamos tirar aqui uma prova real, vamos ver se isso é verdade, beleza? Estou assentando aqui um porcelanato, aqui, porcelanato nota 10, e é bom seguir as orientações do fabricante em relação ao porcelanato, em relação a argamassa, beleza? Mas eu quero pedir para vocês aí, logo de cara, vocês sabem que eu costumo todo ano fazer indicações de canais que estão começando agora, que estão ingressando agora aí no ramo da condição civil, no ramo do YouTube, beleza? E para isso eu quero falar de um grande parceiro, um grande amigo, o nosso amigo ASL, vai estar o link na descrição do vídeo aí, nosso amigo ASL, vai estar o link na descrição do vídeo, passa lá, curte o vídeo dele, dá um joinha, se você não é inscrito se inscreva, E para o J.D. que indicou, que com certeza você vai aprender muito com ele, beleza? E também, de preferência, deixa o like de vocês aí, e vamos agora para o teste, vamos ver se é verdade ou não, beleza? Olha só, o fabricante da argamassa, ele pede 5,2, vou mostrar aqui para vocês, está aqui, 5,2 litros de água para misturar essa argamassa, Ou seja, 5 litros e 200 de água para fazer a mistura dela, para ficar o ponto certo, vamos ver se isso é verdade, ok? Esse recipiente aqui, contém 4 litros, vou encher mais ele, acho que é 4 litros certinho Ok, isso aqui tem 4 litros, vamos sujar só 1 litro de água aqui dentro, no cachote, e vamos ver se isso realmente, confere, se isso realmente é certo, Aqui contém mais 1 litro de água nessa garrafinha, vamos fazer o teste, por que meu nome, você está fazendo isso? Porque eu acho, que 5 litros e 200 de água, não conseguem fazer, um pacote de argamassa, beleza? E se você não é inscrito, está assistindo o celular, não é inscrito, se inscreva no canal, vamos dar conhecimento a mais pessoas, Tem certos pessoas assistindo pessoal, dá um joinha aí, depois pesquisa aí no canal do nosso amigo, A, S e ela aí, e se inscreva, fala aqui, foi eu que indiquei, vamos lá, quando você colocar argamassa, Sempre fazer isso, fazer o jovem esparramado, sempre usar uma máscara, é muito bom, estou sem máscara aqui, meu, mas você tem que usar uma máscara, Olha só, já está despejado aqui, já sarga a massa, né? Vamos ver se realmente, com 5 litros de água e 200 ml, se fica bom a mistura, eu creio que não, né? O que vocês acham? Comenta aí, se realmente, fica bom ou não, vamos comentar, vamos interagir aí, Eu creio que não vai dar, para fazer a mistura com 5 litros de água, beleza? E vocês, o que acham? Conseguem fazer com 5 litros de água ou não? É a mesma coisa, traço de congresso, entendeu? Você fala, ah, tanto litro de água, consegue fazer no traço, o correto é tanto litro de água na máscara, no traço, Mas se a areia estiver seca, e se a areia estiver molhada, vai pegar minha multidade de água? Eu creio que não, né? Olha só, está muito seio, para 5 litros conseguir fazer a mistura, Vamos acrescentar agora esse litro aqui, para interagir o seguinte, Não esqueça de passar no canal do nosso amigo ASL, aí ó, vai estar ouvindo, não esquecer o vídeo depois, né? Quando terminar a live Aqui já está faltando 200 mil ainda, beleza? Vou bater na mão, não vou bater na furadeira, né? Não bater no outro, porque nem todo mundo tem Então, vamos bater na mão aqui, vamos com um óleo tradicional Vamos colocar os 200 ml, olha só 200 ml, isso aqui é 1 litro, dá 5 vezes maior que 200 ml, então aqui está em torno de 200 ml Pronto, essa aqui é a quantidade a qual o fabricante de arrega a massa requer para fazer arrega a massa no campo certo Vamos ver, vamos bater agora Eu acho que está muito duro E aí? Se inscreveu no canal nosso amigo ASL? Já? Então beleza, então olha só, esse outro canal aqui ó, LJN, é isso aí LJN aí, tem um baita de um canal, um óleo tradicional Com certeza lá você vai aprender muitas coisas por ele também, beleza? Vai estar o link na descrição do vídeo também aí, para quem vai assistir depois da live concluída Vamos ver se acabou, entendeu? Está chegando já no final Mas antes de chegar aí no final Eu sei que você já desceu no canal do nosso amigo ASL, já se inscreveu Nosso canal também aí, nosso amigo é MLJN, LJN, já se inscreveu Agora, olha esse canal aqui, desse grande amigo, jovem, construtor, é isso aí Esse canal tem para você que está querendo aprender a fazer aula na Constituição Civil Então desça lá, liga na descrição do nosso amigo aí, canal jovem construtor E se inscreva, olha o Zé para estar se inscrevendo, faz o J.D. aqui em Dicô, beleza? Ó, vamos bater a bem Vai quebrar todas Bom, a minha aqui tem E aí pessoal? Olha só como ficou aqui ó E aí? E aí? O que vocês acharam aí? Vou focar aqui para vocês e ser melhor E aí? O que vocês acham? Ó Está o ponto ideal ou não? Olha só aí ó 5 litros e 200 ml de água É o ponto correto de usar a massa para assentar a porcelanato Ou não? É isso aí pessoal, olha só Viu só como ficou aí ó Ficou a massa boa, ótimo Então é isso aí Vocês viram aqui né? Que essa massa ficou aí O ponto ideal Ficou o ponto certinho Para assentamento de porcelanato Ou seja O fabricante tem razão É isso aí né? Muita gente estava esperando aí E pensando que o fabricante não tinha razão Que não ia ficar bom Mas fica bom Só ressaltando aqui Que no caso de massa né Para reboque Essas coisas concreto Não tem quantidade exata Por que não tem? Porque se for uma areia molhada Pega uma quantidade de água Ok? Se for uma areia seca Pega outra quantidade de água Bem superior Então no caso de concreto Massa para reboque Não tem quantidade exata de água Mas no caso da água massa tem Por que? Ela é sempre seca Ela vem sempre seca Não vem úmida Então a quantidade de água é exata Muito obrigado por você estar aí Aturando mais uma vez E não esqueça de se inscrever no nosso canal Nosso amigo ASL O canal LJN Ok? Tudo amigo E jovem construtor É isso aí Três coelhos Matar três coelhos Em uma só Cajadada Valeu Um forte abraço Ficando por aqui Tá vendo aqui? Esse porcelanato Ó Tá ficando dez hein Não é porque eu tô fazendo não Mas vocês querem que eu te ensino De verdade A assentar um porcelanato Assim? Isso aqui daria né Um curso né Isso aqui é um curso Foi isso aqui pra Especialmente para os inscritos A assentar o porcelanato O que vocês acham aí? É bom fazer um curso pra vocês? Assentando porcelanato? Porque vocês sabem que a assentar porcelanato né É uma graninha a mais Tem uma graninha Bem superior Duas Três vezes mais Do que o piso normal Beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço Não se esqueça aí De ser na descrição E acessar o link Do canal Indicado Beleza? Fui E fique todos Na paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Do nosso Senhor Do nosso Senhor